Eu falei que a Nina Secrets estava cheia de lançamentos, né? Já tem resenha aqui no canal de praticamente todas as novidades da marca, mas faltou falar do Hydra Balmy. Bora saber mais sobre ele? Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já testou o Hydra Balmy, se você gostou, se você gosta de usar esse tipo de produto. Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar! Bom, pra quem acompanha a linha Nina Secrets, marca, né? Linha Nina Secrets, sabe que logo quando a marca foi lançada, a Nina lançou um produto que se chamava Balmy Tint PH. Se eu não tô enganada, era esse o nome do produto. E era nada mais do que um Balmy que reagia de acordo com o PH da sua pele, né? Então, em cada pessoa ele ia ficar ali com uma corzinha. Foi um produto que fez até bastante sucesso. Ele foi e voltou algumas vezes, né? Ele foi lançado, depois ele teve um outro lançamento, que ele esgotou rápido. Era uma edição limitada, depois ele teve outro lançamento. E aí, esgotou. E aí, agora, né? Ela lançou o Hydra Balmy, que segue aí mais ou menos a mesma proposta. Então, é um Balmy também. Só que ele vem com mais tecnologia do que o Balmy Tint PH. Ele vai deixar a boca hidratada o dia todo. Traz ali uma cobertura média. São três cores. Aqui é o todo que eu já vou falar mais sobre as cores. Mas ele tem essa cobertura média e dá uma rotina com mais cor e cuidados pros seus lados. A fórmula é enriquecida com vários ativos, pensados justamente pra trazer mais hidratação. E que também vão ajudar a dar aquele efeito de boca mais preenchida. Não tem, né? Aquele efeito plump. Esse produto não foi pensado pra isso. Mas, como é uma fórmula com vários ativos aqui, né? De lip care vai dar essa impressão de boca mais volumosa, mais preenchida e mais saudável também. Uma das coisas que eu mais gostei é que esse produto promete até 48 horas de hidratação. Quem não ama, né? Uma boca hidratada. A textura é super cremosa e ele desliza muito fácil nos lábios. São três cores, né? Como eu falei, mas esses tons se adaptam. Então, todo mundo pode usar. Realça o brilho natural dos lábios. E como ele vai deixar a boca mais definida, ele combina com tudo, né? A gente pode usar em diversas produções e ocasiões. Porque ele promete deixar a gente ainda mais linda. Lembrando que todos os produtos de linha Nena Secrets, inclusive esse aqui, são cruelty free. Então, sem testes em animais. Vamos lá falar, então, sobre as cores. Tem rosa, caramelo e vinho. Estão aqui. Lembrando que é um balme, né? Então, ele vai ter essa corzinha aqui que é um pouco mais neutra, mas ela vai se adaptar. Então, meio que ali em cada pessoa vai ficar de um jeito. Mas eu achei as três cores muito bonitas e muito versáteis também, né? Uma mais pro rosa, uma mais pro vermelho e uma mais pro nude. A embalagem tem 3,2 gramas e o preço regular é de R$31,99. Bora fazer o swatch dessas cores aqui pra gente ver como fica. As três cores estão aqui, ó. Rosa, vinho e caramelo. Eu acho que eu vou gostar mais do rosa e do caramelo. Eu achei o caramelo bem bonito. Mas as cores estão aqui e eu consigo ver o brilho. E também senti que desliza muito fácil, sabe? Mas eu achei as três cores muito bonitas. Bom, então, vamos lá. Vamos aplicar agora esses balmes. Eu vou começar aplicando a cor rosa, que é a mais clarinha. Ficou desse jeito aqui o rosa. Eu gostei bastante. Achei bem bonitinho. Deslizou bem fácil. Foi bem fácil de aplicar. Amei, gostei bastante. E eu não comi produto. Isso é muito importante, porque eu odeio ficar comendo produto. Então, amei. Vamos aplicar agora o vinho. Essa daqui é a cor vinho. Eu também gostei bastante. Também achei fácil de aplicar. Mas confesso que eu gostei mais do rosa, hein? Mas achei bonito também. E vamos agora pra cor caramelo. Lindo esse caramelo, né? Ai, eu amei. Achei que realmente é, assim, a cor mais diferentona, sabe? Bom, eu fiquei apaixonada por esse produto, sério. Eu achei, assim, ele muito fácil de aplicar. Porque é só você aplicar aqui em cima, sabe? No lábio superior. E você friccionar um lábio no outro. Que ele já passa pra debaixo. E você não come produto. O que pra mim realmente é muito importante. E eu achei que fica lindo. Ele dá, assim, ó. Esse brilho. Ele realça o brilho. A gente sente na hora. A boca mais hidratada. E ele não arde nem um pouquinho. Mas eu acho que ele dá naturalmente ali um destaque pra boca. Como ele vai realçando o brilho, ele dá, assim, um destaque. Ele vai fazer com que a sua boca pareça mais preenchida, mais volumosa, mais saudável. Sobre o preço de R$31,90, eu acho que tá ok. Assim, não é o balme mais barato do mundo. Mas considerando que ele tem, ali, bastante tecnologia. Que tem fórmula. Que você vai aplicar só um pouquinho dele. E já vai conseguir levar pro lábio todo. Eu acho que tá ok. E a Eudora sempre faz promoção. Então vale a pena ficar de olho. Pra ver se você, de repente, consegue achar por um valor mais barato. Nina Secrets é uma marca fácil de achar também. Então, com certeza, você vai encontrar por um valor mais acessível. Mas eu acho que tá ok, sabe? Não tá dos mais baratos. Mas acho que tá ok. E agora vamos testar a durabilidade, né? Porque ele prometeu, ali, 48 horas de hidratação. Mas será que ele vai se segurar desse jeito aqui? Sabe? Com essa cor bonita. Vamos ver? Então, aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. Voltei depois de 8 horas. Eu tô bem aqui, ó. Bem embaixo da luz. E, obviamente, a corzinha do balme já saiu, né? Mas eu passo a mão, eu passo assim, ó. E eu sinto que a boca tá muito hidratada, tá muito gostosa. Eu tava com alguns vinquinhos, sabe? E não tá mais. A boca tava um pouco ressecadinha e ela não tá mais. Então, só por isso eu já consigo perceber que a boca tá muito hidratada, sim. Então, nesse quesito aqui de hidratação, tá super aprovado. E, assim, eu amei, amei. Eu, com certeza, vou usar muito, sabe? Então, ele tá super aprovado. Quero muito saber o que você achou dessa novidade. Se você gostou, se você ficou com vontade de comprar. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.